Se você quiser que essa série continua, deixa o seu like aí, beleza? Eu conto com o apoio de geral e eu quero ver geral aí comentando hashtag continua, beleza? Assim que bater essa meta aí de 400 likes, eu vou estar mandando o próximo episódio, então bora deixar o like que é muito importante e vamos lá, let's go! No episódio anterior, então, nós tinha marcado de nós treinar hoje e tal, pra nós ficar um pouco mais forte, porque nós precisamos fazer isso, né? Então vamos fazer o seguinte, é, bom eu quando você arrasou, beleza? Beleza, 1, 2, 3 e já! Ah, agora, ih, já até tô, tô mexendo aqui já faz um tempinho e até agora o arrasou, mas o véi que não voltou não, uai. Será que que aconteceu? Será que está bem? E véi, tá de noite, mano! Caraca, tá de noite! É, eu acho que eu vou, eu vou dar uma volta aí nessa cidade, né? Ver se tá precisando da minha ajuda, não sei, deixa eu só trocar de uniforme aqui. É, então eu vou, vou andar aqui nessa cidade aqui, ó, pra ver se tá precisando de mim, pelo jeito, tá muito deserto, véi. Caraca, até agora tá deserto isso? Ih, tá pegando fogo? Uai, o que que é isso daí? Uai, eu não tô entendendo, não. Deixa eu subir aqui em cima. Vou, vou esse cara, essa parede. Uai, tá pegando fogo ali, como assim, uai? Será que a Mary Jane está bem? Nossa, eu vou, eu vou lá ver se ela tá bem, eu não tô entendendo. Por que tá pegando fogo aqui do lado? Uai, cadê? Onde tá? Ué, e pelo jeito não é só aqui, a cidade toda! O que que é isso? Nossa! E esse, é, já, já destruiu com esse prédio, só esses fogos. O que que acontece? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mais nada, eu, deixa eu sair daqui, ó. Nossa, eu, eu vou, eu vou apagar esses fogos aqui, né, porque não pode deixar, não pode deixar isso, isso daqui aceso não, porque, né, nossa, deixa eu, deixa eu apagar esses fogos. Não pode deixar isso aceso não, senão, senão, senão a cidade toda vai ficar em chama, isso, isso não pode acontecer. Deixa eu apagar isso, esse negócio aqui. Nossa, eu vou, eu vou ter que, como é que apaga? Eu vou ter que jogar teia aqui, ó. Vai, não, não quer ir. Nossa, isso daqui, é meio difícil de eu apagar, viu? Eu vou ter que, pular. Nossa, eu não consigo apagar aí, ó, consegui. É, que dificuldade, mas, mas eu consegui. É, pelo jeito, até na cidade, aqui no chão, deixa eu apagar esses fogos aqui, senão a cidade toda vai, vai acabar ficando em chamas, né? E, pelo jeito, tem um cara ali, né? E ele não tinha avistado esse fogo? Como assim, mano? É, eu vou, vou andar aqui pela cidade. Nossa, mano. Tá cheio de fogo aqui. Caraca, mano, o que que tá acontecendo? Será que tem a, mano, aquele método humano de chamas, não, não é possível, não é possível que, que é outro método humano de chamas ou, ou é o mesmo? Mas, não, não, isso não é possível, eu tinha derrotado aquele cara. Falar a verdade, foi o Razor. O Razor conseguiu derrotar aquele, aquele cara lá, que tinha sequestrado ele. Não é possível que tenha outro método humano de chamas. Ou, se não, tem outro cara. É, eu não sei, mas eu vou andar rápido aqui, é, apagar esses fogos aqui, ó. E eu quero ver a May Jane, mano. Eu quero, eita, deixa eu voltar aqui. Nossa, deixa eu, eu subi aqui, sobe. Eu tenho que tirar essas três aqui, ó. Senão o pessoal vai perceber que eu tava aqui, né? Então, ó, eu tenho, tenho que subir aqui em cima, porque aqui, aqui tem fogo ainda, ó. Se eu não tiver enganado, ó. Deixa eu vir cá, ali, ó. Aqui, ó, deixa eu apagar esse fogo. E aqui, pelo jeito, ali também tem fogo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Eita. Deixa eu subir aqui em cima. Aí, ó, vou apagar esse fogo aqui. Mas, nossa, eu, eu quero ver a May Jane. Será que a May Jane está salva? Eu vou perceber isso agora. Cadê a May Jane? Eu não lembro aonde. Ah, ela deve tá na casa dela. Então, eu vou, eu vou lá ver se ela realmente tá na casa dela. Se eu não tiver enganado, é essa casa aqui, ó. Esse apartamento. Só que é desse outro lado aqui, ó. É, pelo jeito, realmente é aqui, né? Será que eu entro aqui? É, eu vou, eu vou entrar aqui dentro pra ver se a May Jane está salva. Mas, ó, mas eu, eu percebi agora que eu estou com o meu uniforme de Homem-Aranha. Se as pessoas me verem aqui. Mas, eu acho que não vai ter ninguém. Porque, tá muito deserto a cidade. Será que tem alguém aqui nessa? Ai, eu não sei, eu, eu também não sei se eu entrei no lugar certo. Eita, tem uma menina ali. É, pelo jeito, eu vou ter que entrar aqui, ó. Consegui. Eu, eu soltei T, pelo jeito ela não, ela não me viu entrando aqui, né? Então, será que a May Jane está aqui a salva? May Jane! May Jane! Ô, May Jane, cadê você? Uai, será que a May Jane abandonou a cidade também? E por que isso daqui tá, tá assim, tá? Será que aconteceu algo aqui? Ah, não, cadê, cadê a May Jane? Ó, tem, tem uma porta. May Jane! Eita merda. Ai, 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 meu Deus, caraca! Ah, uai, eu, eu dormi mexendo no computador e foi isso mesmo? Uai, pelo jeito, é sério? Eu dormi mexendo no computador? Espera aí, eu vou dar, eu vou dar uma olhada aqui na cidade. Sério que foi um sonho? Sério, isso foi um sonho? Eu não vi a May Jane, ela, ela de novo, não? O que que é isso? Deixa eu ver aqui. Uai, ali tava, tava pegando fogo. Por que não tem mais nada? Por que não tem mais nada? Por que não tem mais nada? E aqui, aqui? Uai, esse prédio foi destruído? O que que é isso? Eu não, eu não lembro desse prédio ter sido destruído, não. O que que aconteceu aqui com esse prédio, velho? É, mas, é pra tá pegando fogo. Não tem nada pegando fogo. Ali em cima tava pegando fogo. E pelo jeito, só tem, só tem pouca pessoa aqui na, na cidade. É, eu, eu vou lá ver a May Jane, será que eu vou lá? Eu não sei, eu não sei se eu vou lá ver a May Jane, apesar que aquilo foi um sonho, mas... Vai que ela tá no banheiro tomando banho de novo, eu, eu não quero que isso aconteça. Se eu não estiver enganado, é aqui, né? O apartamento dela, só que eu, eu, eu não vou lá chamar ela, não. E pelo jeito, mano, eu, eu estava sonhando que eu estava aqui. Nossa, que, que sonho foi esse que eu tive? Eu não entendi nada. A cidade estava pegando fogo, parecia que tinha outro metal humano de chamas. Porque a cidade não ia pegar fogo assim, facilmente, né? É, mas pelo jeito eu vou, eu vou voltar lá pro meu apartamento, né? E a cidade tá meio deserta, o que? Será que esses alienígenas fez algo com essas pessoas? Apesar que o Razor, mas o, o Black até agora eles não chegou, né? E eu não entendi o que que aconteceu com esse verde aqui. Caraca, será que... Eu, eu não me lembro o que que aconteceu. Será que na hora que eu tava dormindo, aconteceu algo aqui? Aí eu, eu não me lembro o que que aconteceu, não. Mas eu vou voltar aqui pra casa minha. E, mano, será que o Razor até agora não voltou, não? Ô, Razor! Razor! É, pelo jeito o Razor não voltou, não. E o, e o Black? Uai. Ele deixou a porta dele aberta aqui? Uai. Não entendi isso, não, ei. Melhor eu fechar aqui, né? Se não, se não outra pessoa vem. É, mas... Eu acabei dormindo, né? Eu só lembro que ontem eu tava mexendo aqui no computador. E estava esperando o Razor, mas o Black voltar. Mas pelo jeito até agora eles não, não voltou, não chegou aqui e tal. Eu vou, é, eu vou tomar um banho então, né? Deixa eu, deixa eu tomar um banho aqui, ó. Tem que ser na, na água quente, né? Deixa eu tomar esse banho aqui, é um... Nossa, quando você toma banho, você sempre se relaxa um pouco, né? Deixa eu fechar aqui a torneira. Eu vou, vou dar uma escovada nos meus dentes agora. Escovei os dentes aqui. Mas é, será que o Razor mais o Black vai voltar hoje? Pelo jeito, já tá ficando de noite. Eu dormi tanto assim. Eu dormi muito, né? Porque já tá ficando de noite. E caraca, que sonho foi aquele? Eu sonhei que eu tinha visto a Mary Jane de novo. Daquele jeito lá. Nossa, é. Acabou que dessa vez eu, no sonho, né? Eu acabei entrando na porta. E eu tava de uniforme. Quando eu utilizar meu uniforme, eu... Eu não posso chegar muito perto da Mary Jane, não. É melhor eu... Não sei. Eu acho que algum dia eu vou... Eu vou revelar essa... Minha identidade de Homem-Aranha branco. Eu vou estar falando com a Mary Jane que eu sou o Homem-Aranha. Mas é, eu não sei se ela vai acreditar em mim e falar a verdade. E pelo jeito, já tá de noite. Já vai fazer dois dias, né? Que o Razor saiu, mas o Black até agora não voltou. E isso já tá me deixando muito preocupado, viu? É, eu acho que se amanhã eles não voltarem, viu? Eu vou ter que ir atrás deles, porque eles são meus amigos, né? E eu já tô preocupado. Então, eu acho melhor eu... Eu deitar aqui, dormir. E amanhã ver se eles chegam, né? Porque se eles não tiverem chegado amanhã... É, eu vou ter que ir atrás deles, né? Mas é, eu vou descansar um pouco. E amanhã ver se eles não tiverem chegado amanhã.